Música Ora viva, boa tarde a todos os seguidores do canal Ango Imagem TV Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Entre Jovens Fala para todos, nós chamamos Lungo É a apresentadora que tem assim um sorriso mais radiante Quem tem dúvida, cria o mundo dele Hoje é mais um dia daqueles que teremos convidados conosco aqui para conversar E já temos um convidado nos nossos estudos Ele vai contar sobre experiência musical, experiência de algumas atividades também Para conversar, né? Boa tarde Boa tarde Como está? Estou bem Está a representar a Malta Smoke, não é? Sim, sim Vai lá apresentar-se para casa Eu chamo Elcio Rosa, CEO da Malta Smoke E como representante estou aqui a dizer algumas coisas E com quantos elementos é composta a Malta Smoke? A Malta Smoke é composta por seis elementos Quando é que foi fundado? Em 2021 Qual mesmo a vossa estilo musical? Afro House Por que Afro House? Porque é uma vibe Foi um estilo que nós nos enquadramos rápido Não podíamos escolher um outro Temos aí o Afro House Temos o Kuduro Afro House é o Malta Smoke que faz, não é? Sim, sim Mas temos aí o Rap Temos o Kuduro Mas por que mesmo Afro House? Tem que dar lá uma justificativa mesmo? Tipo Nós começamos com aquela de dança Só dança, 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 dança E daí decidimos cantar, entrar em estúdios E como é sair de uma área para a outra? Viste que começaram dançando Tipo Com a dança nós tivemos aquela influência de tipo E até entrar em estúdio Vimos que a música com a dança E são assim irmãos Ok O grupo foi fundado mesmo com estes seis elementos? Ou ainda começaram com dois? Não Fui fundado com quatro elementos E como é gerir assim Quando vão em algumas atividades? Tem aí a remuneração, não é? Sim, sim Como é que você gera isso? Muito complicado Pode contar? Vamos, vamos assim Quatro, três Às vezes dois Não tem surgido confusões? Não, não O plano leva mais, o outro leva menos Não Não Tem um agente? Sim, temos E estás muito tímido por quê? Será que é a minha presença? Não, até que não Então, tem um agente? Sim, temos, temos Temos um agente Leon Ross Dona da Alien E estamos aqui E a malta, já tinha sim músicas gravadas Ou estão aí a ser escritas? Temos duas gravadas Já? Sim, sim Quais são os títulos? E onde é que surgiu a inspiração para escrever estas músicas? A inspiração começou na rua Tipo aquela de amigos, bateram beat Pensamos só criadosos E daí surgiu mesmo já a música Aquele veio, deu ideia Tem sido sempre a malta a escrever as próprias músicas? Não, nem sempre Mas alguém escreve? Quem é? Sim Nosso agente E como é conhecendo o vosso agente? Epá Ele nos ajudou a crescer no bairro Ele nos deu aquele apoio Tem ajudado financeiramente, né? Sim, sim Ok Vamos assim dar uma curta pausa Para, epá Como estás sozinho aqui Vais representar o grupo Dando assim um trechozinho da vossa música Uma música apenas É o seu adosso É o seu adosso Vem para o Mólibe, desse Mólibe. Ok, obrigada. A Malta-se nunca tem inspirações no mundo da música? Sim, temos, temos. Quais são? Nero-americano. 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 Stroke. Temos alguns membros também da nova era, como Onísia, Conjunx. É o seu. É o seu, não é? Sim, sim. Dizeste-me que a Malta-se nunca tem três músicas gravadas. Duas. Duas? Ah, ok, obrigada. Será que estas músicas são bem consumidas ou ainda chegam a roxar, como dizem? Meio isso, meio isso. Por quê? Será que vocês erraram alguma coisa? Quando olham para esta música, falam não, dessa vez é para melhorar nisso, para não ter que roxar novamente. Sim, tem, tipo, alguns problemas e há, tipo, e há problemas pessoais e há, com algumas pessoas. Todos os integrantes do grupo? Até que não. Nem é isso. Nem isso. Não é isso. Obrigada pela entrevista, Elcio. Esperamos que tenham sucesso e espero que não desistam nunca, né? Obrigada. Gostou de estar aqui? Sim, gostei, gostei. Por quê? Porque estão no programa Entre Jogos. Boa. Terminamos assim a primeira parte do programa Entre Jovens. Fiquem ligados para acompanhar nossa segunda parte, onde teremos mais uma entrevista com um artista. O que é que faz? O que é que vai? O que é que vai? É que vai? O que é boas? O que é? Tchau. Até a próxima.